Meu pai é foda, eu sou rodinha, meu pai é casco, o outro eu pego as novinhas, meu pai é foda, eu sou rodinha, 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 meu pai é foda, meu pai é foda, eu sou rodinha, meu pai é foda, eu sou rodinha, meu pai é foda, meu pai é foda, eu sou rodinha, meu pai é foda, meu pai é foda, eu sou rodinha, 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 meu pai Meu pai é bora, eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é bora, eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Aí, três, dois demais, viu? Tá top, né? Tá beleza? Meu pai é bora, eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é bora, eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós é fita porque é meu funk, eu sou funk, meu pai Eu e papai, nós é coligação, nós é fita porque é meu funk, eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é bora, eu sou funk, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas É isso aí! Beleza! Valeu!